Oi gente, eu sou a Chi, do canal Shirley Silva. Meu canal era basicamente só em live, só que agora eu vou começar a gravar alguns vídeos. Eu queria mandar um beijo para todos os inscritos, agradecer todos os likes e comentários, todas as pessoas que me motivam e que me dão conselho para gravar vídeos falando. Então aqui está a minha resposta. Hoje é o meu primeiro vídeo falando e eu queria pedir para todo mundo se inscrever, quem não é inscrito, e deixar o like, porque isso motiva muito. E conselhos, reclamações, todo mundo comentando ali, tá? E em breve a live vai estar de volta. Eu estou baixando outros desenhos, alguns animes, para testar e voltar com conteúdo mais atualizado, mais novo, né? Está todo mundo cansado de Caverna do Dragão, né? Na verdade. Mas eu entendo, até eu. Então, comentem, deixem um like, compartilhem e façam parte da família. Um beijo e fiquem todos com Deus.